Música Música Mandei caia, meu sombra Mandei, mandei 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 Caia de amarelo Caia, caia, caia Marelo Que lembra é dourado Dourado que é meu Bimbo Dourado De cordão de ouro Dourado 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 Música Eu já tô nela há tanto tempo, eu já nem me lembro mais Tocando meu bimbão e cantando eu sigo em paz Só levo pra capoeira, quem quiser comigo ir Só levo pra capoeira, quem quiser comigo ir Meu filho de sempre o dia, ou meu pai me leva lá Quero ouvir esquindo, isso chama de mal Só levo pra capoeira, quem quiser comigo ir Só levo pra capoeira, quem quiser comigo ir Só levo pra capoeira, quem quiser comigo ir Ei capoeira, esposa, saúde e filosofia Só levo pra capoeira, quem quiser comigo ir Só levo pra capoeira, quem quiser comigo ir Ei capoeira, quem quiser comigo ir Só levo pra capoeira, quem quiser comigo ir Ei papagaio velho, não aprende a falar Aprendeu errado, é difícil de reitar Papagaio velho, não aprende a falar Aprendeu errado, é difícil de reitar Papagaio velho, não aprende a falar Aprendeu errado, é difícil de reitar Papagaio velho, não aprende a falar Aprendeu errado, é difícil de reitar E perguntar Papagaio velho, não aprende a falar Aprendeu errado, é difícil de reitar Eu me adverti dessa armada Tá igual num baladino Ainda fica me olhando Deixa seu acabou pick Papagaio velho, não aprende a falar Não aprende a falar Aprendeu errado É difícil direitar É capoeira sem esquiva É carro sem direção Bate pra cima do golpe Sem saber falar razão Apagar o pé Não aprende a falar Aprendeu errado É difícil direitar Ei, o golpe nasceu Tardeou nunca se indireita Eu não acredito nisso Se treinar você tem jeito Apagar o pé Não aprende a falar Aprendeu errado É difícil Oi, 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 oi Oi, 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 oi Oi, 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 oi Oi, 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 oi Oi, 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 oi Amém! Vamos lá E a chão tava cantando A meu Deus na cidade do Açúcar Apareceu um negro Quando apareceu um negro Saiu caia da espécie do grupo Com uma camisa de pau Saiu caia de coito Peso grossores e viradas A meu Deus com uma sola de dinheiro Quando o mundo encarna Do outro, muito engarnar Do outro, bastante amarese Convidou a minha chão, ai meu Deus, para vir cantar uma fé Não me esconder, eu aqui não tô cantando Oi, ai, ai, com o negro desconhecido Você pode ser cativo, oi, ai, ai, tá por aí fugir Isso é da fala, mano, isso é da fala, mano Puxa, já me entendi Eu sou livre como o reto, oi, ai, ai, minha linha é nova Nasci dentro da nobreza, oi, ai, ai, não nasci na raça só Você nega porque quer, ele está conhecido demais Se você não for cativo, erra, me digo o que você faz Ou seja livre ou seja escravo, eu quero cantar uma fé Bate-me sua viola, vamos entrar em bué Só com a minha presença, oi, ai, ai, o senhor já tá amarelo Camaraquinha, aqui deu rei E, ai, aqui deu rei, camarão E, galo, canto E, galo, canto, camarão E, cocoroco E, cocoroco, camarão E, ora é a hora E, ora é a hora Música 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 Na cantoria Um dólar da liberdade Valeu o que vem daí Esporta e amendoim Valeu o que vem daí Esporta e amendoim Tinha mais gente chegando E até um se dava medo Mas eu ficava olhando E aprendendo os seus segredos Valeu o que vem daí Esporta e amendoim Valeu o que vem daí Esporta e amendoim Um dia cheguei mais perto E um deles olhou pra mim Mas antes que eu me assustasse Valeu o que vem daí Valeu o que vem daí Esporta e amendoim Valeu o que vem daí Que toca e amendoim Isso é coisa mandada 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 Você é coisa mandada Isso é coisa mandada Você é coisa mandada Assim da luz criou, Assim da luz criou, Pra rir lá pega mesmo, Assim da luz criou, Pra mestre de bimba tocar, Assim da luz criou, Pega pra seu grande, ei! Assim da luz criou, Não deixa apagar, Assim da luz criou, Criola, criola, Assim da luz criou, Pega pra seu grande, ei! Assim da luz criou, Pega pra seu grande, ei! Assim da luz criou, Pega pra seu grande, ei! Assim da luz criou, Pega pra seu grande, ei! Assim da luz criou, Pega pra seu grande, ei! Assim da luz criou, Pega pra seu grande, ei! Pega pra seu grande, ei! Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. A moça do soldado me chamou Vem, amei, da poeira, meu senhor Chegava o pai, sim, a moça disfarçava Dizia, será que um dia posso descer na calçada A moça do soldado me chamou Vem, amei, da poeira, meu senhor Caindo a noite, a negrada ia embora Sim, eu ficava esperando, quem sabe uma outra hora A moça do soldado me chamou Vem, amei, da poeira, meu senhor A moça do soldado me chamou Vem, amei, da poeira, meu senhor A moça do soldado me chamou Vem, amei, da poeira, meu senhor 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 Vem, amei, amei, da poeira, meu senhor Vem, amei, da poeira, meu senhor Vem, amei, da poeira, meu senhor Abalô, deixa a bala 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 Cala a boca, menino Lame o som Cala a boca, menino Ei, ei, ei Ei, ei, ei